Eu vou colocar aqui, ó, e ela cabe certinho. Então, é desse jeito que eu vou fazer pra cortar minha caixinha, vou colocar ela de lado. Então, aqui eu sei que as caixinhas estão exatamente, olha, do mesmo tamanho, certinhas, exatamente do mesmo tamanho. Então, eu vou agora colocar os papéis. Eu vou fazer aqui de novo, ó. Vou fazer um retângulo aqui, vou dar um Ctrl-C, um Ctrl-V, e vou fazer o outro aqui. E aqui, eu vou colocar a estampa da madeirinha lá. Vou fazer a mesma arte. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou selecionar os dois e vou enviar pra trás, pra gente ver o molde. Ah, uma coisa legal. Se você quiser, você vai cortar na silhuete, você ainda não tem tanta experiência, você acha que sempre corta um pouquinho torto, o que a gente pode fazer pra evitar isso? Então, vamos fazer a sangria. A primeira coisa que eu tenho que fazer é desagrupar aqui, ó. Então, eu vou desagrupar pra tirar essas linhas aqui de dentro. Então, eu vou selecionar tudo, vou desmarcar o molde e vou agrupar só as linhas internas, pra esses pontinhos não ficarem todos soltos aqui. Pronto, agora eu tenho as linhas de dentro todas agrupadas e a linha de fora também. Então, eu vou selecionar as duas linhas de fora. Eu venho aqui na minha opção de deslocar e vou deslocar, ó. E ele já fez um deslocamento. Como eu vou cortar na silhuete, eu vou mudar a cor da linha do deslocamento. Porque o deslocamento é só uma margem de segurança, eu não quero que corte a linha verde, eu quero que corte só a linha preta.